Você sabe qual o gênero de livro mais lido pelos brasileiros? Segundo o levantamento do Sindicato Nacional dos Editores de Livro, é o gênero não-ficção. Os livros dessa categoria são religiosos, de autoajuda e biografia. O repórter Cidine Cardoso preparou uma reportagem sobre este assunto. Acompanhe. Você deve ter ouvido falar várias vezes que a leitura é fundamental para as relações em sociedade. E, de fato, o hábito de ler livros é comprovadamente benéfico para pessoas de todas as idades e realidades sociais. A escritora treslagoense Silene Queiroz inspira esse sentimento por livros. Autora de várias obras, aos 62 anos de idade, ela é uma das grandes incentivadoras da leitura. Eu acho uma maravilha, porque desde que as pessoas estejam procurando livro, desde que as pessoas estão procurando a Deus, a Jesus, é válido. Muito melhor que só procurassem coisas menos felizes, vamos dizer. Vão atrás de livros, de bíblias, de qualquer religião, não importa qual seja. Segundo o levantamento do Sindicato Nacional dos Editores de Livros, o gênero não-ficção trade é o mais vendido no país. Os livros dessa categoria são de autoajuda, obras religiosas e biografias. O professor e psicólogo da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul avalia que livros religiosos e de autoajuda têm o propósito da pessoa trilhar seu próprio caminho e assumir seus próprios atos. Há a pressuposição de que a pessoa deve ser a responsável pelos seus próprios atos, inclusive no que diz respeito à cura para estados mentais patológicos, o que nem sempre corresponde à realidade. Quando desenvolvemos qualquer patologia física, corremos para os profissionais médicos em busca de ajuda. O mesmo, contudo, não ocorre quando a patologia é mental. A maioria das pessoas acredita que consegue resolver sozinha tais questões e acabam não procurando um profissional e o problema é empurrado mais para frente. Muitas vezes com sérios agravos à saúde e à qualidade de vida. A procura por livros de autoajuda cresce também devido a problemáticas coletivas e individuais, que podem impactar diretamente na saúde mental das pessoas. De modo geral, no final da quarentena, estávamos todos acometidos por essas patologias, em maior ou menor grau. Situações dolorosas e difíceis de lidar, o que certamente foi um fator que impulsionou a procura por ajuda profissional, com o aumento das demandas por psicoterapia e também o consumo de livros de autoajuda para aliviar os sintomas. Entre os livros mais vendidos, o de não-ficção trade foi o único gênero que apresentou crescimento nos últimos anos. O levantamento mostra a importância da leitura. Os livros de não-ficção tiveram um aumento de 2,66 pontos nas vendas. Mas também foi o que ficou mais caro. Em 2022, a média de preço de um livro dessa categoria era de R$ 41,57. Já em 2023, o valor ficou em R$ 46,64, um aumento de 12,21%. A popularização desse tipo de livro deve continuar em alto em 2024, uma vez que o livro Café com Deus Pai, que apresenta reflexões diárias pautadas pela religião cristã, é o mais vendido no país até o momento. Mas independente do motivo e gênero, que o apreço pela leitura permaneça cada vez mais vivo no dia a dia das pessoas e que esses números sejam cada vez mais positivos dentro da sociedade.